E aí Ontem estava muito parecido e o tempo fechou de vez e começou a chover e agora como é que será hoje em Terça-feira, véspera de feriado, quarta-feira, gente, feriado de quarta-feira, ele fica estranho, né? A semana, você trabalha, faz as coisas dois dias, depois para, depois volta, é uma coisa, né? Muito curioso esse feriado no meio Muito bem, Praia da Mirim, terça-feira, 19 graus, quase 8 horas da manhã E o que você está fazendo agora? Muito bem, estamos aqui na Praia da Mirim, então, vamos chegar mais próximo da praia Dá para ouvir bem o som do mar, né? As ondas hoje estão bem barulhentas, aumentaram o volume do som de Deus hoje Olha que bonito, gente, ali tem um espaço no céu e está arraiando, olha lá Sol arraiando só ali, olha Que bonito, né? Que beleza, a maré está baixa Bem baixa a maré Galerinha ali praticando exercício funcional, olha lá É, fazer exercício na praia é bem mais gostoso, né? Do que dentro da academia O som é o único de Deus Muito bem, gente Lembrando de você dar o like aí, compartilhar, curtir Você que ainda não viu o vídeo que eu fiz aí da Do moral da vida marinha Vai ser inaugurado hoje, às 10 horas da manhã Então, se você quiser participar da inauguração É, você pode ver qualquer hora, né? A inauguração é mais um evento Formal, né? Olha aí, falando em vida marinha Olha o tamanho dessa água viva Olha, tem uma ideia também do meu pé Falando em vida marinha, né? Temos que trabalhar e pensar Cuidar aí Do oceano Onde tem a vida marinha, né? Olha aí Não pescar todo peixe que tem Por isso que é um controle Sabia disso? Tem um instituto de pesca Que eles passam diariamente monitorando Perguntando quantos que eles pescaram Verificando Todos os pesqueiros aí Todos os pescadores Então, é um controle Bem feito aí Pra que não haja abuso na pesca, né? É Por incrível que pareça Tem o perigo de pescar demais E acabar Tem que tentar extinção Não dá tempo de procriar, né? É, gente Tá bem fechado ainda, né? Segundo a previsão É o dia inteiro que vai ficar assim Nos últimos dias Eles têm acertado bem, né? Dá pra jogar na Mega Sena já Muito bom! Praia é grande, maravilhosa Olha que coisa incrível, gente Olha que imensidão Estou aqui na mirinha Ali é o corpo de bombeiros Ali já é a... A piscina pública Ali atrás tem a base da polícia do AG É bem nessa direção aqui Aí tem o hospital aqui Prefeitura pra cá Tá? Bora lá então Fazer aquela panorâmica Pra vocês ouvirem bem o som do mar E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Venha passear, venha morar, muda para a Praia Grande. Lembrando que sou corretor de imóveis, tá? Precisar de um imóvel na Praia Grande, conta conosco aí. Valeu. Então é isso, que você tenha um ótimo dia. Terça-feira, véspera de feriado. Tá certo? E até mais tarde, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.